Deixa eu ver se eu acho algum cristalzinho aqui Mas eu vou sair, ó, tá trovejando e tá relampiando Gente, outra coisa, se você não for inscrito no meu canal aí E quiser dar uma focinha, se inscreve no canal E eu sou do tipo que mostro de tudo Mostro natureza, mostro curiosidade aqui da Caatinga Aqui do sertão de Pernambuco, tá bom? Então se inscreve no canal aí, ativa o sininho de notificação Comenta, faz algum comentário aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu já catei muitos cristais por aqui grande Mas eu quero encontrar um cristal bom de lodolita E com certeza nesse tipo de rocha Eu tenho certeza que nesse tipo de rocha aqui Vai dar um mineral diferente Agora uma coisa que eu acho estranho É que aqui Não tem exatamente o quartzo limpo Se tivesse o quartzo limpo Já tinha gerado pedras de cristal muito grande E bonita E bem limpa E aqui não tem Só tem essas pedras Agora se Eu não consigo ver aqui o feo de espato A mica E o quartzo limpo Só alguns veio Por isso dá cristal pequeno Mas eu acredito que Na Mais profundo Você vai conseguir encontrar minerais Com outras características Olha gente Um pequeno geodo Está vendo Tem uns cristalzinhos aqui Está vendo Olha o geodo O que é geodo O geodo é quando uma pedra Por exemplo Essa daqui Fica ocada na parte de dentro E dentro os cristais Faz uma bola Voltado para uma só direção Então faz aquela Aquela pedra Ela é ocada Cheio de cristalzinho Voltado Voltado aí Para a direção do outro Aí faz esse tipo aqui Que o pessoal chama de Os garimpeiros Chamam de Geodo Olha esse aqui Está bonito Tá bom Eu vou deixar aqui E vou seguir mais para frente Olha só Deixa eu tirar o zoom aqui Para ver se dá para vocês ver Aí gente Está vendo Isso aí é Os imbuzinhos maduros Olha só Está vendo Aonde você anda E tem Um imbuzinho maduro Muito bom Olha só Tudo imbuzinho maduro Uma beleza Tem uma barragem aqui Com um pouco de água Eita rapaz É lindo demais Eita rapaz Eita rapaz Eita rapaz Eita rapaz Gente Tem coisa aqui rapaz Tem coisa aqui Tem coisa aqui Tem coisa aqui Olha só o tamanho Óxido de ferro também Olha Até mesmo gente Aqui no riacho Uma coisa que eu vou falar Para vocês É que eu vou sair Fora daqui Sabe por quê Vou ter que ir embora Para casa Porque eu vou mostrar Para vocês Estou escutando o barulho Relâmpago Eu ia ali procurar Umas pedrinhas Em cima da terra Petalita Que é uma pedra Muito bonita Depois eu vou mostrar E falar um pouco Da petalita E mostrar minhas pedras Que eu tenho lá em casa Para vocês Mas por enquanto Vou ter que sair daqui Senão vai Pode chover E estragar meu equipamento Esse aqui é o Meu cachorro Que está aqui Se serve vergonha Comendo capim Ele não deixa eu sair Só nem cagou E olha só gente Por baixo da catingueira Muita chuva gente Muita chuva ali Por baixo da catingueira Olha Dá para ouvir o barulho Ela está cercando E eu não vou Confiar Confiar E ficar por aqui não Vou ter que sair daqui Muita chuva 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 Tchau, tchau.